Hoje eu não vou atender ninguém na cidade porque eu tô sendo procurado Porque é o seguinte, turma, estamos sendo caçados na cidade hoje Por causa do golpe da última live Quem não compareceu perdeu a melhor live de todas, mas tá tudo bem Tá resumida lá no meu canal porque saiu hoje, tá? Joga lá Paulinho Louco, vocês vão ver lá Que RP, gente, que fuga, de verdade mesmo, o trem foi bom, viu? É, como eu tô de médico, ninguém vai perceber que é eu mesmo Aqui tá tranquilo Mas se liga, pô, preciso já começar a fazer algumas características hoje Que eu não vou aceitar ser pego não, velho Fora que o dinheiro deve tá aqui, ó Já vamos depositar essa grana, gente, se prepara, hein De 98 mil com a casa nova, né, que o Paulo tá com casa nova Tome, maluco, tome O resto do dinheiro tá com o gago, mas deixa Ele rachou com a galera aí, ó Toma, maluco, tá burrico, caralho 496 mil Gente, eu vou mudar de plano, deixa eu fazer um negócio aqui Isso aqui dá 46 quilos, gente E se eu pegar esse dinheiro e colocar ele na minha casa? Mas eu não vou sacar aqui, não Deixa eu sacar esse dinheiro, gente Ó, vai ficar 36 mil Pra eu poder fazer minhas compras Ó, gente, deixa eu ver o seguinte Eu tenho a minha casa aqui Não vai caber, velho Não vai caber Porque hoje também não dá pra ficar rodando a cidade de pistola, né Eu acho que hoje o negócio é usar um fuzil, né Vou guardar esse dinheiro aqui Porque se a polícia lascar uma revista aqui, aí fodeu, né, pô Depositar de novo Esse vai e vende dinheiro tá foda Médico Oi, tudo bem? Consegue fortalecer o tratamento aí, velho? Eu não tenho como aqui Cara, então, pela norma agora Só pagamento, sabe? O atendimento por fora Como assim? Apenas com pagamento Porque tá encaixando com o particular Ah, peguei, peguei Três mil, três mil Mil duzentos e oito O quê? Não é trezentos? Não, por fora não, entende? Ah, melhor de ir num hospital Então, só É filantra, rapaz Posso fazer por mil pra você Se quiser Ó, quinhentos E a gente não fala mais nisso Mil, amigo, meu Vai, nem meu, nem seu Quinhentos e cinquenta E não é meu, nem seu Setecentos Nem mil, nem seu Quinhentos e oitenta Fechado Fechou Qual que é o teu passaporte? Mil duzentos e oito Meu carro tá trancado? Sei lá Otário Ah, não Ai, corre Ah, ele me viu Ah, ele me viu Peraí, cara Eu não posso ficar fazendo As trolladas de não O cara Olé O cara tá ruim de freio, caralho O cara O cara vai vir atrás Eu vou matar esse cara Deixa ele encher o saco Eu vou matar ele Esse cara vai matar, hein Bom, irmão Só devolve a metade Não, não, não Corre, corre, corre Eu achei que ele ia me matar Eu atirei Olha o médico fazendo confusão Sobre essa Polícia, 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 polícia Eu sou muito burro, velho Vou fingir que eu tô só de boa Fingir que eu tô de boa Acho que o cara denunciou pra polícia, viu Ai, velho Ai, cara Por quê? Posta na parede Por quê? O que aconteceu? Posta aí Já a gente falou no time Fica parado Fica parado Você vai ter que segurar Mas por quê? Eles estão fazendo isso Oljama ele Oljama ele Não, eu sou médico Chef, eu só... Eu sou médico Fica parado Essa casa é minha Uma coisa você tem que acatar Você tá entendendo? Então você encosta na parede Fica aqui, tipo, gentileza Nossa, aqui eu fui burro, velho Como é que é o seu nome, Chef? Puta, mano Pedro Pedro? Isso Pedro, de quê? Ai, eu fui burro demais, velho Pedro Cândido Você tem um bagulho lá, ô? Pedro Cândido Você é médico mesmo? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Foi esse vagabundo mesmo Foi esse Foi esse aí Passou a perna em mim Passou o calote E depois eu vou perseguir ele Vem me querer me dar Ah, moço Vem cá, Chefão Vem cá, Chefão Sinceramente, não tô entendendo Por que tudo isso? É que falaram que o senhor tiraram Foi eu mesmo que denunciei Foi tu Foi ladrão, vagabundo Por gentileza, vem aqui O que que ele fez com você, moço? Eu nem te conheço, irmão Vem cá, velho, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Fica aqui, ô, médico Fica aqui, médico Só vem aqui, depois você explica Vem aqui, Duboneta Nem te conheço, irmão Você tava fazendo aqui, por aqui É, por aqui, moço Deu, deu Pode ir Então, eu tava vendo uma reunião Por gentileza, você pode vir aqui comigo Vem cá, moço Médico, vem aqui, por favor Eu tô vendo uma residência pra comprar, entende? Moço, vem pra cá Vou ter que segurar a sua mãozinha? Não, não, eu tô te acompanhando Tá, tá, fechou Vem aqui, por favor Você pode vir aqui comigo? Tá bom Primeiro que eu vou explicar a situação Esse cara tentou me matar Porque eu neguei o atendimento pra ele E largou a arma no canto do lago Nisso, eu já peguei de um tiro nele também Porque ele tava fazendo graça Tentando matar o médico E por esse motivo Eu parei aqui Porque eu tava tentando comprar uma residência Tanto que no momento que a polícia chegou Eu nem tentei correr Eu parei tranquilamente Pra poder conversar e explicar a situação Só que esse babaca Ainda quer ser como certo Se você olhar Ele largou a arma ali no canto Enquanto foi denunciar você Aonde? 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 Por ali, naquela redondeza Tá, eu vou fazer assim então, chefe Eu tirei você, correto? Correto Eu vou fazer o teste residual nele Se o dele é negativo, você tá no BO Faz Eu te mostro onde ele largou a arma Então vamos ali me mostrar Vem cá, me mostrar Vamos lá E tinha o puto Qual que é o nome do senhor, doutor? Pedro Cândido Pedro Cândido Faz quanto tempo que o senhor, doutor? Cinco dias Cinco dias? Recém-formado? Correto Já envolvi com ele Qual área você se especializou? Eu tô na parte da ambulância E atendimento dentro Atendimento dentro, doutor? Dentro do hospital Ah, atendimento Ser interno Onde que ele largou o senhor? Ali naquele parquinho? Foi, perto dessa casa aqui Por aqui Ah, nessa casa Entendi Você vai ter que olhar Eu não... O que que deu aqui? Vamos ali comigo, moço Ele tá falando que a arma tá por aqui E aí, achou? Tá tranquilo Vacilei por causa de 500 conto Por aqui Achou, normalmente Por aqui Por aqui Por aqui Deixa eu te perguntar Tem um carro lá em cima? Um carreteu? Correto Correto Carreteu? Sim Aquele hélice lá Sim, é seu, né? É meu, é meu Onde que tá, moço? Por aqui na casa Algum lugar por aqui Por aqui Tem uma tech aqui, ó Aqui em cima tem uma tech nine Encontrou? Encontrou? Sério? Que tem mesmo? Tech Mentira Tech nine Aí, tech nine Tá na minha mão aqui Que isso? Tech nine, o Ronaldo Gente, eu juro Ele vem me mostrar onde tava Qual que é seu nome, moço? Mesmo? Pedro Cândido Será que o Red colocou aqui, véi? Será que o Red colocou aqui? Ele tá dizendo que o nome dele é Pedro Cândido, Ronaldo Vem aqui, moço Segue aqui Acho que o Red largou ali, hein? O carro é seu? Qual? O LG O LG É meu, é meu É seu? Ele continua confirmando que é dele Porque assim, gente O que acontece? Eu ia largar Eu ia falar que tinha tech Pra ver se o Red ia tentar me salvar, entendeu? Meter bala neles ali Por isso que eu tentei meter esse louco aqui Não entendi, véi De verdade mesmo É tipo assim Ficou tão na cara isso daqui Que parecia até combinado essa porra Como é que tem uma arma ali, véi? Deixa eu bater uma ideia com você aqui, sinceridade Vamos lá, vamos lá Qual que é o seu documento? Posso pegar aqui no seu bolso? Meu documento não tá no bolso, viu? Ele tá onde seu documento? Não tá no bolso? Tá no hospital Tá no hospital Tá no hospital Você sabe o seu documento? Doutor, tem como se afastar por gente, beleza? Ah, não se afastar? É, sim, se afastar Qual que é o seu documento, chefe? Ah, carai, véi E agora, e agora? Sim, tô escutando Qual que é o seu documento, por favor? Eu não tô de documento aqui, até Mas qual que é a numeração aí do seu documento, certo? Caramba, não vou lembrar, viu? Tá no documentão? Não vou lembrar Quando o hospital é peitão aí Mas o carro é seu, então, né? Como? O carro é seu, então, né? Aquele carro? É, que você me falou antes, certo? Então, ele tá parcelado Mas ainda não transferiu pro meu nome, não, viu? Porra, chefe De quem que você comprou? De um tal de Pedrinho Pedrinho, acho que é isso Tá, então o dele tava parcelado também Porque não transferiu pro nome do Pedrinho Então também não Não? Não Caralho, cara É, ô, chefe Deixa eu te explicar um negócio Vou desclarecer a situação aqui O senhor já tá preso, certo? Certo O senhor já tá preso Porque deu positivo Certo? Seu teste de pômbora A gente encontrou aí Certo? O armamento pro senhor A história bateu, tá ligado? Tamo verificando se o senhor é médico lá Eles tão indo lá verificar Tá rolando alguma parada aqui O Pedro é médico Você já tá preso, tá ligado? Quer dar o papo reto pra nós? O carro tá no nome de Paulo Plínio Você falou que o carro é seu Tá ligado? Paulo Plínio não tava procurado, não? Já chequei Tá procurado Tá procurado Tá procurado O porte tá contando que sim Seu nome é qual que você disse? Vou explicar pra você Aquele cara Tentou me matar Eu corri Tava tentando comprar uma casa aqui Nessa localidade Ele tirou em mim Eu tentei pegar ele também Tá? Não excluo a minha possibilidade De eu ter a minha arma Tá? Que eu guardo a minha arma Quando eu tô fora aqui Eu tenho certeza que pode acontecer Algum problema comigo Sir Sir tem porte Porte não Eu tô no processo ainda Pra ser sincero Tranquilo Então você sabe que Quando você tá num processo De ter porte ilegal de arma Você não pode estar portando uma arma, né? Sim, sim Ó, o chefe Eu vou te falar a verdade pra você Eu peguei Mas foi pra mim a legítima defesa E eu assumo meu erro Sim, mas tem a polícia aqui pra isso Tá ligado? Chefe, eu vou te explicar um negócio Pô, acabou de ter uma prioridade Tá ligado? A gente vai precisar ir pra lá A gente precisa colocar o senhor na viatura E conduzir o senhor Tá ligado? Pelo porte ilegal do armamento Correto No departamento de polícia A gente vai checar tudo O carro tá no nome de Paulo Pino Que tá procurado Não tá não, não tá não Aqui no sistema Tá constando que sim Mas no e-mail não Tá, então fechou Confere com a Deep A gente vai na DP A gente vai ver aí Vamo lá Ô Deep, ó Eu verifiquei aqui No sistema Tá falando que o Paulo Pino Tá procurado Só que no e-mail não Ele tá procurado Tá procurado? É porque no e-mail O senhor aqui disse Que o nome dele não é Paulo Pino Mas ele falou que o carro é dele E o nome do carro é Paulo Pino E ele falou que tá sem documento Tem que fazer um teste ocular aí Ele tava na praça Na terça-feira Querendo vender o carro Entendeu? Porque ele disse que queria Comprar uma casa E aí ele fez esse carro Mais barato pra mim Fiz a 40 mil Diz que era um e-mail Bom, legal Ia passar a chave Pra eu poder utilizar o carro E saber qual era a procedência Do veículo E se eu aprovo esse veículo ou não Certo Qual que é o nome do veículo? Tem o teste O teste ocular, não tem? Papilografia Papilografia Exatamente Tem problema A gente colhe suas digitais E bate com a do sistema Tem problema não Tem vaga por tamala ainda? Amarei Tem mais uma Vai na outra Vai na outra Vai na outra Vai nessa daqui Essa daqui tem É o seguinte Seus babacas Agora a gente vai começar A negociar então Tá? Que chegando na delegacia Cês vai ter uma surpresinha Da minha gangue Tá? Seu cuzão Já de parte Já leva Já tô ameaçando mesmo Seu pilantra Vai Já pode me conduzir direto pra delegacia Que é Paulo Plínio 1208 Tá bom? Vai, grita então É o Paulo Maravilha, maravilha Dá seu grito então Você vai escutar o meu grito, doutora Quando você estiver agonizando no chão E escorrendo o teu sangue escaldante Nossa senhora Isso nunca vai acontecer A gente é o Paulo e Paulo A gente é o Paulo e caralho Você duvida? Você duvida que se aí Eu vou sair pela porta da frente Dessa delegacia? Eu duvido Eu duvido Eu vou explicar todo o crime Eu vou te explicar então Então explica Já começa É bop não Era aí Nunca que você pegue o bop Caralho Nunca Capedelega Que isso, gente Tá uma parada aí na frente já Por causa de 500 contos Eu vou rodar, maluco Não, costela Vem, agora eu fiquei brisado Aquela arma ali Cadê sua gangue, senhor Paulo Plínio? Hã? Cadê sua gangue? Cadê sua gangue? Mas a gangue é discreta, né doutora? Não vai te falar um negócio É porque você falou que ela ia estar aqui Nada bem, pô Entra aí, senhor Paulo Entra aí Aqui, ó Você já revistou na linha completa? Já vai sentir o poder De alguém poderoso nessa cidade Senhor, me autoriza a te revistar aqui, senhor Paulo Plínio? Autorizo Pode autorizar Virei de casa, por favor Vamos conduzir o mesmo ali Vamos estar no nosso apoio ainda Deu tanto desde boa já Sim, sim, sim Então eu coloque ele não algema de novo E vamos levar ele pra lá então Não, pera aí Tô correndo risco nenhum Me deixa desalgemado E me deixa o telefone comigo Que você vai precisar do meu telefone, tá? Você pegou o rádio do celular dele, né? Peguei, tá comigo Vai chegar uma ligação aí Um pouco, um tanto quanto importante Se eu puder De quem seria essa ligação? Quem muito pergunta Pouco faz e pouco tem resultado, doutor Ah, perdão, perdão Se coloca no seu lugar Ué, tá colocando no lugar De oficial Curiosa Curiosa Não pode ser mais? Você deixa de ser curiosa, viu? E você tome cuidado Pode colocar na ficha do Paulo Como ameaça Que você vai engolir o próprio sangue Num engasgamento Ó, tá vindo esse nome aqui Do lado da minha camiseta? Tá vendo esse nome aqui Do lado da minha camiseta? Eu não tô vendo não É? Pode vir atrás Ah, então pode vir? Não vai acontecer nada com você então Eu confio Eu confio Eu confio nos meus parceiros de farda Ah, e fala seu nome pra mim então Se você tem tanta coragem Gabriela Matukibak Gabriela Matuk do Bop Isso Isso é um desafio pro Paulo? Ih, Gabriela Gabriela, isso é um desafio pro Paulo? Sim, sim, sim Beleza Vamos lá, senhora polícia Eu estou com ele Momente Vamos lá, senhora polícia Essa daí já pode assinar o óbito, tá? Pode assinar o óbito, tá, gente? Vem aqui, vem aqui Vem aqui, ó Vamos entrar nesse carro aqui, ó Vamos, perfeitamente Vamos lá Vocês pra mim não passam de um tanto de salambuco Pra mim eu tô fora Ó Vai largar nesse perguntando bobeira aí Que já já você vai ver, viu? Calma aí, irmão Calma aí, calma aí Que calma aí, cara Caramba, irmão Vou te falar o seguinte, cara Me salta pra você não ter que perder a sua vida, cara Cara, você tá procurando, cara Tô te falando a verdade Não tem como te soltar, não, entendeu? Cara, você vai tomar um... Não, 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 não Mas não vai sozinho, não Ixi, isso tudo é medo? Isso tudo é medo, cara Pelo menos você tem um pouco de noção da sua vida, seu policial Você sabe o que você tá envolvendo, rapaz Você tem medo da morte? Então tome cuidado com o que você tá transportando aqui atrás Você não tem medo da morte, não Eu não tenho medo da morte, não Que o Paulo ressuscitou da CESA Como se não houvesse amanhã, como se fosse uma fênix Ah, é? Maravilhoso A gente tava indo pra onde a gente tava, ó Fica na paz É lá, é ali, bá É ali, aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Pronto, viu? Olha que tranquilidade Como é que eu posso achar? Ele tá aqui, cara Cadê? Vem cá, vagabundo Rapaz Ah, é o Cé, delegado Eu mesmo Delegado, isso tudo é ódio por ter perdido 900 mil, seu babó Vem aqui conversar comigo Vamo lá, cara Tô desarmado Deixa eu só conversar com ele primeiro Me dá um minutinho só Só pra garantir Um minutinho Deixa eu só conversar com ele um minutinho Deixa eu só pegar um negócio que eu escondi aqui na sala Deixa eu só falar um negócio pro senhor Eu não vou ter... Pera, dá só um minutinho Só um minutinho pra eu conversar com ele Reconhece essa roupa, seu delegado Não bota por lá de cá, não, viu? Reconhece essa roupa, seu delegado Reconheço, reconheço Reconheço essa roupa E agora a gente vai ter um papo de Falcão Falando de peixe grande pra peixe grande E tirar todos esses lambariz do pedaço Você vai devolver a porra do meu dinheiro Você tá entendendo? E você acha que meu dinheiro tá aqui comigo? Eu não quero saber Você vai devolver essa porra desse dinheiro Ah, vou, vou Você vai devolver essa porra desse dinheiro O único motivo que você vai voltar a subir aquela amenda Nessa negociação É porque vocês dois vão conseguir meu dinheiro Ah, você quer seu dinheiro de volta, cara? Exatamente E por que eu iria dar o dinheiro de volta? Estamos chato, estamos chato O que você vai fazer? Vai me matar aqui na luz do dia? Com todo mundo me vendo? Eu não vou te matar não Ou o desaparecimento O desaparecimento de Paulo Plínio Depois de ter saído no jornal No jornal? Vocês tão achando que você Quase que eu falo coringa, véi E o disco travado lá vão sair dessa, né? Pera, eu vou só te falar um negócio Ô delegado Se isso te ajuda na tua investigativa O meu dinheiro tá muito bem guardado Com uma pessoa que não é rastreável Já se você quiser chamar os teus hackers Os seus programadores da polícia Chame e faça toda uma reviração Mas eu só te falo o seguinte Do meu bolso você não vai achar esse dinheiro E eu não vou te devolver E se o meu desaparecimento da cidade for notável Cê vai ver a revolta que vai ter pelo povo Pelas todas as reportagens que vão acontecer E o meu plano B Que eu achei guardado, arquivado nessa cidade Caso eu seja apagado pelos policiais Que vocês não vai ter a mesma reputação E liberdade que vocês têm nessa cidade hoje em dia Pode parecer lorota Mas tente que o futuro te aguarda, delegado O que ele tá falando aí, Enzo, pra tu? Ele tá falando um monte de lorota aqui É isso mesmo, careca Careca não, pô É isso mesmo, careca É o seguinte Vou te falar uma coisa Parece a caçeta do Pará, rapaz Você vai, olha só O Red pode fazer isso mil vezes A gente vai pegar vocês dois Não adianta Tá causando demais Você vai cair, porra Ele tá ameaçando O que você tá achando legal na luz do dia, assim? Tá ameaçando Eu fecho essa cidade de novo Tô ameaçando Fecha, pode fechar Pode fechar, cara Você tá envolvido com alguém agora Que vai destruir o monopólio da polícia nessa cidade Isso é uma promessa que eu faço Que toda essa corrupção do Cens vai cair sobre a água baixa Corrupção? Que corrupção? Não tem corrupção aqui não Corrupção Ah, não O Paulo que é envolvido com uma idade Já envolveu com vários policiais aqui Que facilitou a minha vida Que isso Pelo amor de Deus Eu poderia estar mentindo isso? Aponte um aqui Mas não agora Não aponta não Não, não vou apontar nada Vou apontar nada Se vira, cara Se a tua organização não tem o mínimo de Até o próprio nome se contradiz Organização que não tem organização Já que os próprios membros não sabem quais são os membros Que defasam a sua própria organização Que na verdade não tem organização Se no seu grupinho tem cagueta Ué Você imagina então, né? É isso Só que cagueta morre com mala na cara, rapaz Vamos lá Você já tá gaguejando muito já Vai fazer merda Vai aguentar puto já, o negociador Vai Vê aqui a cabeça de pinto Vamos lá Vamos lá Tira a cabeça de pinto Avisa ele que eu quero meu dinheiro, tá? Eu vou buscar Traz ele pra cá Ô delega, se você bater em mim, cara Tua certeza tá assinada, tá? Tua Carolina Tô ameaçando delegado Tô ameaçando delegado E coloque mais polícia ao redor da Carolina Que a vida dela tá contada A casa já caiu pra você, Paulo É Gabrielo vacilou Fique na sua Vai entregando, vai entregando Obrigado, tava até tocando aqui Puta que pariu, ele não fez isso não, né? Isso que não pode Isso que não pode O Dipe dando exemplo aí, ó. Ô, Paulo, vai pra frente da amarela aqui, Paulo, ó. Isso que é uma parceria, viu, rapaz? Pode ir avisar, seu delegado. E você perdeu mais uma vez, cara. Levanta a mão aí, ô Paulo. Perdeu mais uma vez, ou melhor. Delegado, pede pro Paulo pela terceira vez. Que ironia, né, delegado? É pra você brindar, seu último brinde, tá? Eu te garanto que foi a última. É? Eu te garanto que foi a última. Levanta a mão. Ô, Loiro, aqui. E faz essa barba aí, Paulo, que essa aí é minha só. Eu vou degustar esse champanhe. Fazer isso agora. Calma, calma, calma. Eu vou degustar esse champanhe, seu fresco. Só vai viver, aí vai lá, vai trazer os quatro, aí alguém pra lá ver. Isso, isso que é um parceiro, rapaz. É o Red Beira Mar, meu querido. Fica aí, Paulo, fica aí. Fora, Red! Red, você é meu brother, rapaz. Cara, eu tô até bêbado de champanhe, eu tô bêbado de champanhe comemorando mais uma derrota com a dessa polícia desorganizada. É a última. Se tu deixa o Peppa maluco, viu? Olha o Peppa do teu lado. Eu vou te falar um negócio, viu? Isso aqui não vai ficar legal. Esse cara deve valer muito pra tu. Isso aqui não vai ficar legal, mano. Vai valer muito pra tu. Vou te falar, vou te falar. A gente fez um rolê que era metade e metade, mano. Já vou arrancar metade da metade dele por causa disso aqui, mano. Vai cagar, cara. Sacrificar a comunidade por ele. Pera aí, vamos negociar. Vamos negociar metade da tua metade? Não. É a hora. É a hora, a gente tá aqui pra negociar e fazer negócio. Cara, você é meu amigo, você é o traíro, né, cara? A polícia vai subir lá, irmão. Tu tá com o dono da polícia na tua esquerda aí, ó. Esse pão careca aí, ó. Eu vou. Caralho. Esse careca, pelo pouco que eu interpretei, é um imbecil. É isso, gente! Caralho, coronel. Caralho. Ele falou do coronel? Ele falou do coronel? É o coronel. Calma, coronel, que ele tá com o meu dinheiro. Calma. Eu vi pela resposta aí que ele tá bem, correto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir com aquele policial lá, como vocês já viram ele. Eu vou deixar ele lá em cima, pra preservar aí nossa segurança. E vou descer com os outros três, pra vocês verem que tá bem. Aí vai lá do outro lado aí, o Neto e mais dois, pra ver se os caras tão bem e tal. Após isso, nós vamos efetuar aí a troca, os quatro policial, pelo Paulo Prínio. Fechou? Boa. Tranquilão. Já libera esses quatro imundícias, esses trastes. Vou deixar os quatro embaixo não, porque aí eu vou ter uma garantia como. Mas você não tem atirador aí em cima da favela, não? Só tem aqueles... Mas é só pra mostrar só os outros três. Esse aí vai ficar no outro lado também, tadinho. Vai que você bateu nele. Caralho, o Red mandou muito, hein, pô. Tinha que ser o Dylan, né? Vai lá, vai lá. Vai lá, Paulo Froux. Adeus, seus frouxas! Paulo Froux, Paulo Froux. Os polícia tá puto, fi. O Red sequestrou os PM, velho. Se esconde, viu? Se esconde, viu? Vira um tatu. Vira um tatu. Deixa eu falar. Aumenta a recompensa porque tá difícil, viu? Vai virar o que você quiser, vai virar um tatu, beleza? Aí, visão. Muita ameaça e pouca execução. Vou subir com ele. Demorou. Ele vai subir correndo. Aí, Paulo, sobe correndo lá que os outros dois oficiais vão parar aqui. Quando tu tiver lá em cima ele vai ser solto aqui. Amigão, só vou dar um spoiler pra você. Agora escuta só, vou te dar uma visa exatamente. Se esconde, vira tatu. A maior história de recompensa dessa cidade vai ser pela tua cabeça. Vira tatu, irmão. E dinheiro não é problema. Coloca que é por isso que eu gosto. E dinheiro não é problema. Ele gosta disso. Pode colocar que eu gosto. Ele vai vir quando ele for pro tribunal. Coloca meio milhão na recompensa e um até mais. Meio milhão? Meio milhão é nada, pô. Rala e desaparece, viu? Se o outro tá ferrado, viu, Paulo? Bora, 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 bora. Vai. Vai zombando, vai zombando. Perdeu mais uma vez, viu? Caraca, eu só te falo um negócio. Um abraço do pau. Corre, 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 corre. É o Paulo, rapaz. Não tem jeito, pô. Essa moto aí sobe. Vem nessa moto aqui, Paulo. Vem nessa moto aqui, Paulo. Calma aí. Vai na outra moto. Bora, cara. É isso daí, cara. Você salvou alguém muito importante que é o Paulo, cara. É, sim. Mas é. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Tinha quatro polícia. Quando eu chamei o QRA, tinha 15. Eu falei, não vou trocar tiro, não. Tinha a polícia toda. dê o treino. E aí